Antônio Villegas achou amanhã de seu mais recente disco, Samboleria, que é o sétimo de sua carreira, e o show acontece no teatro do Bourbon Country. Nesse CD, Totonho, você está trazendo as composições mais recentes, mas ao longo da sua carreira, quantas composições? Você tem uma ideia? Hoje até saiu uma matéria muito legal do Jorge Sonseca, no jornal Zero Hora, colocando uma coisa sob uma perspectiva que eu não tinha nunca percebido, que eu sou o gaúcho mais gravado depois do Lupicínio no Brasil. E ele, na entrevista, até me deu uma bronca, pedindo para eu fazer um catálogo, porque eu não tenho isso. Eu corri atrás para tentar organizar um pouco, agora vou começar a organizar isso, para saber exatamente quantas músicas, eu não sei exatamente quantas são. Você tem um arquivo pessoal? Pois é, está tudo meio espalhado, são HDs diferentes, são coisas... Aí eu tenho que procurar, às vezes tem coisas que eu procuro no Google para saber. Às vezes eu ponho lá o título de uma música e vejo que tem gravações que eu não conhecia. Teve até uma vez que um álbum seu foi lançado com uma gravação que era meio pirata... Isso, tem uma... Eu conto sete discos, porque tem esse que era só um... Era só, na verdade, era uma demo que eu fiz para um disco, que o disco acabou não saindo, mas acabou se consagrando como um disco, porque as pessoas começaram a piratear e reproduzir. Quando eu vi, estava lá na lista do Tarek de Souza, crítico de música, ele fazendo uma relação da minha carreira, e aparecia esse disco como um disco de carreira, e o disco tinha altas votações positivas... Tipo... Eu assumi o disco como um disco, embora não tenha sido uma produção... Quer dizer, foi uma produção minha, mas não lancei ele oficialmente, mas ele acabou acontecendo como um disco. Muitas pessoas têm esse disco, sei lá, mais de mil pessoas têm esse disco. Foi sendo reproduzido assim. Mas a questão das canções, eu tentei relacionar outro dia, depois da entrevista com o Juarez, e eu vi que teve 64 intérpretes diferentes, que gravaram músicas minhas, no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos também. E eu acho que gravações, fora as minhas gravações, são mais de 150 gravações. Tem algumas músicas que têm várias gravações também. Estou em show de amanhã à noite, lá no Teatro do Bourbon Country, como é que vai ser, quem vai estar com você? Porque é uma super banda, não é? É, é uma banda, assim... Eu estou com uma banda em cada lugar agora, eu fiz a estreia no Rio... Isso é legal. Em junho. Cada show é um show diferente. É, assim... Então, tem a banda do Rio, agora tem a banda aqui de Porto Alegre, dia 22 me apresentam em Belo Horizonte, com a banda mineira, depois de São Paulo, com a banda de Paulista. Isso é bom, porque hoje em dia tem muito músico bom no Brasil, em tudo que é lugar, as pessoas têm uma certa facilidade, mas dá trabalho também, porque aí eu tenho que repassar, fazer quatro, cinco insights. Mas a banda daqui é sensacional, o Marquinhos Fê, de bateria, esse, o Marquinhos está em todas as bandas. Olha. O Marquinhos Fê, batera, o Giovanni Berti, de percussão, o Everson Vargas, de baixo, o Pedro Tagliani, de violão, sete cordas e guitarra, aí o Luiz Mauro Filho, de teclado, o Jorginho do trompete, trompete, flugue e horror, em percussão, grande percussão. Jorginho não pode faltar, não é? Sempre com medo. Vando do Trombone, trombonista do Piauí, que está aqui agora, e Luizinho Santos e o Flaudo Isaacs. E a participação especialíssima da Dolores Solar, que vem da Argentina, especialmente para fazer o show, ela dividiu a música título comigo, ela cantou comigo no disco, e vem fazendo o show, essa e mais duas canções. E ainda também tem uma participação que surgiu nos últimos dias, agora de ensaio, que é a Paula Fim, que é uma menina que toca castanhola, bailarina de Flamengo, é muito boa, e vai tocar uma música chamada Tolerância, que acabou entrando no roteiro em função desses conflitos lá do Oriente Médio. É uma parceria com a Ana Carolina, que já tinha sido gravada por ela, e a música, você ouve, parece que está falando de um relacionamento, mas também está falando dessa questão dos filhos, de Abraão aí, que estão sempre em briga. Falando em samboleria, vamos escutar agora Germinal do Samba, que é essa corrente do samba do teu disco? Exatamente. Tem um disco com a participação especial da Martinari. Dói, Basta estar vivo pra sentir doer E ouvir soar o sino do prazer Quando enfim o samba germinar da dor, da dor, sim, os olhos tristes dizem muito mais Do que as palavras que vós professais De tão antiga que é essa dor Quando as tribos vagavam ainda sem rumo e ausentes de Deus Antes de haver se inventado um sentido pra tudo e pra nada Quando aprenderam a expressar o seu medo e coragem através de sinais Quando invadiram outras terras Quando pensaram tornar-se imortais Sem ter sossego jamais A dor nunca doeu em paz Dói É inevitável ao poeta a dor Não pra sofrer, mas pra falar de amor Quando enfim o amor acontecer Sim, dá E nenhum ópio ou religião Pode anestesiar o coração De quem vai fundo pra se conhecer Quando os escravos cantavam pela madrugada aos seus orixás Quando os tambores zumbiam por tantas mãos quilombolas Quando os bambas na casa da tia ciata trouxeram pro rio Toda a alegria do samba Inaugurando um novo Brasil Com cara e cadência nos pés Com dedo e retrato e papéis O samba é nativo da dor E do amor Assim como o blues e o jazz Pô, legal, Totonho Com o Sérgio Moá Então diz assim Vem o som da sala Que me diz Que é terça-feira e o detalhe A noite Onde anda essa segunda Que eu não vi Talvez esteja em algum bolso Eu esqueci Uma nota de 50 Ou então Numa gaveta Numa gaveta Onde ela se escondeu Quinta-feira Quinta-feira Eu quero é rua Passar Mas não quero me atormentar Vou tomar meu café devagar Será que é comigo? Vem o som da sala que me diz Que é terça-feira e o detalhe A noite Onde anda essa segunda Que eu não vi Talvez esteja em algum bolsão Diz que...